Pode dar, porque são inúmeros os problemas, e muitos deles a gente já discute há anos, ou houve avanço, mas alguns estão estagnados. Olha, a primeira audiência que eu participei, em 2007, nós estávamos aqui no Sábado, a gente já falou, já falava naquela época algumas coisas agora. Eu também acho que essa lei nova da adopção foi muito boa em algum aspecto, por outro lado, ela pode ser chamada de lei do poder familiar, porque ela protege mais os pais, ela tem essa ânsia do que a criança. Mas por quê?